Oi, estamos de volta aqui com o Pet Art com Alan Max e hoje nós vamos fazer uma peça. Vamos começar por esse case, que é um case para celular, eu fiz um tamanho para celular, mas aí você vai aumentando diminuindo, dá para colocar tablet, até com o porta-calda, a gente vai fazer inteirinho para vocês verem hoje. O material que a gente vai usar é tecido, algodão sempre, não tem aqui meus tecidos, e a manta. Vamos falar um pouquinho de manta, essa aqui é uma manta acrílica resinada, se você chegar na loja de manta acrílica, eles vão defender aquela bem grossa, essa daqui é uma R2, por que R2? Ela tem resina dos dois lados, então a gente ativa essa resina com o calor do ferro, então isso significa que ela vai colar de um lado e do outro. Para peças grandes a gente usa a cola temporária, para peça pequena como aqui, não precisa, porque ela dá uma segurada, não cola, mas ela dá uma segurada. A gente vai usar aqui a R2, eu uso a R2 para tudo, para o necessaire, para as coisas de bebê, para tudo, gosto muito da R2, a gente vai usar essa aqui. Eu fiz o molde, e aí para a gente não ficar se matando, procurando molde na internet, eu vou ensinar vocês a cortarem o molde. Ele tem uma medida de 20 centímetros, no total, por 13. O meu celular, o tamanho final dele é 7 por 14. Então você sempre vai incluindo as margens de costura. A nossa margem de costura na máquina, quando está no meio, a agulha, ela mede ponto 75. Então se eu tenho uma margem de costura de um lado e uma margem de costura do outro lado, eu tenho um centímetro e meio. Então se o meu celular tem sete centímetros de largura, fora a altura dele, que daí vocês precisam ver, igual se for um notebook, alguma coisa mais alta, tem que acrescentar essa medida. Então sete mais um e meio, daria oito e meio. Mas a folga eu cortei com treze, tá? Só para vocês saberem mais ou menos. E aí, aqui em cima, ó, eu tenho uma marcação escrito fogo, porque o meu fogo fica com essa voltinha, isso não é um viés, tá? Isso é o fogo que eu cortei maior. E aí dá essa impressão desse falso viés que valoriza muito o trabalho e não é difícil de fazer. Então para cortar no tecido principal, a gente vai cortar ele menor. Assim, que fica com 18 centímetros. E para fazer o fogo, a gente vai cortar ele com 20 centímetros. Podem fazer dois moldes, se vocês quiserem aí em casa. Eu gosto de já fazer assim para não ficar muito papel, guardado muito mole e a gente acaba se perdendo aí. Então, ó, eu tenho aqui um pedaço grande de tecido. Quando é assim, a gente pode dobrar, sempre direito por direito, colocar o molde em cima, lembrando que o molde está assim, com 18 centímetros. Coloca aqui em cima, vem com a minha caneta, para tecido. Nunca usar caneta esferográfica, se vocês não tiverem, essa caneta que sai com a água, usa lápis, alguma coisa, mas caneta esferográfica não, porque ela não sai depois do tecido. Quando nós temos, nós usamos um molde, a gente não precisa deixar margem de costura. A gente já corta no risco. Riscou e corta. Coloca os alfinetes. Aí, falando da tesoura, essa minha tesoura azul eu deixei só para a manta e eu vou usar essa minha outra tesoura para tecer. Vou cortando os dois de uma vez, tá vendo? Seguindo bem, aqui embaixo eu arredondei. Aí você pode usar para arredondar esse cantinho, que eu achei que ficou mais charmoso, deixar ele arredondado assim, do que quadradão. Aí vocês podem usar ou um pires, ou eu costumo usar muito o rolinho da fita crepe. Coloca aqui e arredonda. Já tenho a minha parte principal, as duas partes. Aí eu vou cortar o pouco. Muito bem, dói. Eu tenho pedaços menores, posso usar também. Posso cortar um de cada vez, ou posso cortar os dois juntos. Sempre passa, bem passadinho aí, antes de começar a fazer, para depois não dar problema. E aí, como o meu tecido aqui é mais escuro, ao invés de usar caneta, eu vou usar o lápis. E aí eu lembro que agora é um molde maior, né? Vinte centímetros, vinte por treze. A gente poderia também cortar na régua, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, como usar o material básico do patchwork. Como é a nossa primeira aula, eu fiz com molde, porque para incentivar a galera que está começando aí, a já não ter desculpa que não tem base, régua a fazer também. A gente pode usar a tesoura elétrica. Aqui também a gente pode usar a tesoura elétrica. Então, eu tenho aqui cortado já, nas minhas partes, duas vezes o tecido, duas vezes o forro. A manta, eu já trouxe cortada para vocês, ó. Então, eu usei o molde também do menor, né? O molde do forro. E aí, eu vou usar ela aqui. Deixar lá o tamanho, ficar o forro, o forro não, desculpa, o principal. Corta, na outra mesma cor. A manta, e corta. Lembra que eu falei que a nossa manta tem resíduos dos dois lados? Então, agora a gente vai usar o ferro aqui para... Aqui está aqui o protetor, porque já estava picado. Temperatura ao algodão. Então, nessa hora, quando a gente não está mexendo com a aplicação, a gente pode usar o vapor, viu? Não pode usar o vapor quando a gente vai fazer a aplicação. Ó, posicionei em cima e passo. A manta tem essa resina que libera e ele muito gruda. Ele estabiliza o tecido, ó. Já fica mais... Vezinho, para você poder fazer um quilte reto aí e ele não ficar dançando. Pode também deixar a manta maior, fazer e depois cortar. Aqui, como é uma peça pequena, eu já cortei a manta do mesmo tamanho. Então, nós já temos aqui as duas partes estabilizadas. Tem duas formas de fazer agora. Lembra que a gente falou que a régua tinha o ângulo de 45 graus, de 60? A gente usa para isso. Aqui, eu vou usar o de 45. Então, o que a gente faz? Pega aqui. Posiciona a régua com o ângulo de 45 graus. Ela está rente aqui embaixo. E eu faço com risco. O que a gente faz? A gente mede aqui, pode medir de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro. Vai riscando ele inteiro para fazer o quilte, que é esse detalhezinho aqui das costuras, para segurar a manta no tecido. Dá um charminho, fica mais bonito. Só que a gente tem agora, não precisa ficar riscando, né? Porque eu vou até riscar isso aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Aí eu venho aqui, mato. Dois centímetros, passo um risco. Mais dois centímetros, passo outro risco. Bem, então, eu vou riscando de dois em dois a minha peça inteira. Se for uma peça... Aqui é uma peça pequena, não dá tanto trabalho. Mas quando é uma peça grande, é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vou fazer nesse aqui, só o primeiro, ó. Risquei o primeiro no ângulo de 45. Assim, só para ter uma base. E hoje a gente vai usar essa sapatinha. O pé calcador de costura reta com margem. Está vendo? Porque ele tem as marcações, ó. Então, isso significa que a gente não precisa ficar riscando tudo. Riscou uma vez e a gente vai usar ele. A maioria das máquinas soltam aqui, né? Então, e ele solta. Você coloca o outro aqui. A gente pega. E ele está feito, ó. Quando eu vou fazer o cut reto, eu aumento o ponto. Porque ele não precisa ter essa costura segura. Ele pode ser um pouquinho maior para ficar um ponto mais bonito. Aqui, no meu, eu vou colocar três. E aí, vocês veem de acordo com a máquina que você vai gerar. Geralmente, é três, três e meio. Não pode ser muito grande como entrar num franzinho. Vou fazer a primeira costura. Não preciso dar retrocesso, nem no começo, nem no final. Porque aqui é só o quilt. Fiz a primeira costura. Agora, eu vou escolher a largura que eu quero desse meu quilt. Então, eu quero ele mais larguinho aqui. Por dois centímetros. Então, essa primeira costura que eu fiz, eu vou me guiar por aqui. Por esse... Por essa linha vermelha. Abaixo. Abaixo a agulha. E, ó. Tá vendo? Ela vem seguindo aqui, ó. Vou até o final. E assim, eu vou fazendo até o final. Vou pular de novo. A mesma marca. Se eu quiser mais largo, mais estreito, eu vou me pôr aqui, ó. Vou me basear por essa outra marcação. E aí, eu vou fazendo isso em todo o meu trabalho. Vou me parqueirando, porque é uma marcação do calcador ali, né? Do pé calcador. E aí, eu vou me seguir. Tenho aqui, agora, já, as minhas duas partes principais na manta e que eu tapo. Aí, o que eu vou colocar? Direito com direito o fogo. Sempre. Isso é uma outra coisa que vocês vão ouvir muito. Direito com direito. Então, ó. Mesmo ele sendo maior, aqui na parte de baixo, eu posiciono certinho, ó. Ó, posiciono meus alfinetes retos aqui em cima, porque daí, eu não preciso me preocupar em tirar. Porque aqui, se que cabeça de forro, a gente pode costurar em cima. Aqui, vou voltar com o meu calcador de costura reta. E eu vou passar uma costura aqui, tá? Nas duas partes. Se for vendo aqui, um pé de máquina. Isso vai acompanhar vocês aí o resto da vida na costura. Tá vendo aqui, ó? O meu tecido tá terminando rente ao pé da máquina aqui. Isso é um pé de máquina. Que é aquela margem que eu falei pra vocês de ponto 75. Então, ó. Quando eu costuro... Vem aqui... Costurei. A minha margem de costura, que é essa parte aqui, ela tem pontos de ponto 75 centímetros. Isso é muito importante. Às vezes, se a máquina de vocês aí tiver a reculagem da agulha, se a agulha estiver pra esquerda, fica maior a margem. Quando a gente vai costurar o patchwork mesmo, que são os quadradinhos, essas coisas, a gente usa meio centímetro. Mas, pra costura de utilitária, ponto 75 é uma costura boa, que dá uma segurança legal, principalmente bolsa, que às vezes carrega peso e tudo. Então, ponto 75 é uma margem boa. Viram que a máquina passou por cima dos alfinetes e não teve nenhum problema. Aí eu vou abrir as duas peças. Ó, duas partes. Direito com direito, novamente. E aqui, ó. Uma costura pra baixo e uma pra cima. Ela vai encaixar certinho aqui. Aí ela encaixa certinho aqui, uma na outra pra bater as costuras. Coloca um alfinete. Vem aqui também. Essa pra baixo e aqui, ó, pra cima. Bateu certinho. E aqui e vou tirar toda a peça. E aqui, o que a gente precisa? De uma parte pra desvirar. Então, eu vou deixar aqui aberto pra desvirar. Vou colocar até meu alfinete ao contrário aqui, pra eu saber que essa parte eu não vou espurar. Agora, eu começo daqui, dou o retrocesso, que é aquele vai bem da máquina, pra não desmanchar. Começo aqui, costuro toda a volta e paro aqui. Deixando essa parte com os quatro dedos sem costurar. Começo aqui, começo, dou o retrocesso, que é o vai bem da máquina. Então, ela volta e vem depois de novo. Isso é pra não, pra na hora que a gente for desvirar, ele não desmanchar o ponto e ficar muito aberto. Vai passar em cima do alfinete agora. Sem medo, não tem nenhum produto. Chegou aqui, paro, tomo o processo. E vem mais um pouquinho pra frente pra garantir. O funcionamento de todas as máquinas, essa é uma máquina eletrônica. E mesmo se for uma máquina mais simples, ela tem todas essas funções. O retrocesso, dá uma olhadinha aí no manual, se vocês tiverem alguma dúvida. Deixei todos os alfinetes, tá bem? E agora, eu vou desvirar a peça. Eu venho por aqui e eu vou buscar ela aqui na outra ponta. Se eu tentar começar a desvirar por aqui, vai enrolar. Então, eu venho aqui na outra ponta. Seguro, né? Dou uma pinçada e puxo pra lá. Vou ajudar com uma tesoura, ou uma agulha de tricô, também, grossa, com a outra. Vou ter pra fazer essas coisas. Vou aderir com a tesoura e vou acertando toda a minha costura. Principalmente aqui, onde é redondo ou não. Eu aqui tô usando uma linha mais clara, até pra ficar mais fácil pra vocês verem aí de casa. Mas aí em casa, ou vocês costuram a mão essa parte, fica aberta, ó. Passa, vai no ferro, dá uma agassadinha pra ele acertar. Eu vou costurar aqui com essa linha clara mesmo, só pra mostrar pra vocês. Vem bem na beiradinha. Retrocesso, que agora é a nossa costura final. E, ó, lembra que o nosso fogo é maior um pouquinho, pra quando a gente desvirar, formar esse resíduo. Vou até pegar o celular e pôr aqui dentro, pra ele me ajudar a descer o fogo, tá bem, então? Passa aqui, ó. Passa a terra, pra ele assentar, corta todo o excesso que eu fiz. Fiat, ó, pra ficar um trabalho lindo. Isso valoriza muito o trabalho. Assim, mesmo pra quem tá fazendo pra dar de presente, ou quem vai querer vender, tem que sempre prestar bem atenção nessas coisas, né? No acabamento, na combinação, pra ficar uma peça legal. Ó, viu? Dá uma impressão. Tem um bies aqui, valoriza a sua peça, fica bem bonito. Aqui eu poderia ter usado combinação de tecido, que é uma outra dúvida, que a gente vem depois falando disso. Eu procuro combinar os tecidos de acordo com a minha estampa. Então, aqui eu poderia ter usado um verde, claro, um rosa. Eu optei pelo vermelho, que eu acho que destacou mais e ficou legal. E aí, vocês vão, pega o tecido, põe perto e vai combinando. Ele tá finalizado. E eu usei aqui, esse botãozinho de plástico. Vocês, quem não tiver o balancinho, eu vou mostrar como coloca. Quem não tiver, pode usar o colchete, pode usar um velcro, pode até colocar um elástico. Aí, vai pro acabamento que cada uma quiser. Eu vou mostrar pra vocês como coloca com o balancinho. Então, esse é o famoso balancinho, que é o que a gente usa pra tudo. Pra pôr esse botão de plástico, pra pôr ilhós, ribite, forrar botão. Vamos trocando as matrizes. A gente vai mostrando pra vocês aí no bem comum. Essa aqui é a matriz que a gente usa pra colocar o botão. Tá? A grande e a menor e a parte de baixo. E os botões são assim. Uma partezinha. E vem com essa. E a outra com a menor, que é o macho e fêmea, né? Que encaixa com ele. Uma menor, a outra é maior. Eu tenho esse meu kit aqui. E ele vem com essa ferramenta. Tem uma. Tem gente que ama de agulhão. Tem gente que ama de ferramenta auxiliar pra costura. Você pode vir, medir o meio da sua beleza, marcar, né? A parte de mim. E aí eu vou encaixar com essa parte aqui e essa outra parte. Eu costumo usar essa parte grande da matriz pra pôr o grande e o pequeno. Eu acho que é besteira trocar, sendo que você pode colocar. Aí, ó. Eu vou encaixar naquele folhinho que eu fiz. Essa parte que tem o peninho. Volto aqui. E abaixo. O botão já tá preto. Tá vendo? E ele vai ficar... Coloca as duas partes, né? E ele vai ficar assim. Esse botão a gente usa pra praticamente pintar. E aí, ó. Finalizando. Tem o nosso botãozinho aqui. Ele parece frágil, mas não é. Eu tenho peças minhas feitas há mais de dois, três anos. E eles estão perfeitinhos. Esses dois olhos ficaram um de cada tamanho, tá bem? A medida que eu usei aqui foi 13 por 18 pra parte de fora. Pro forro, 13 por 20. Dois centímetros maior pra gente ter essa sobrinha. E aí, vocês aí em casa usem a imaginação e façam cases pra organizar tudo que a gente tem em casa. Pra guarda-fio, pra notebook, o tablet das crianças. E também manda pra gente a peça pronta pra gente saber como ficou e se vocês gostaram. Muito obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri